Essa definição de meta aqui, ela é muito importante. Pode ser capacidade de produção, que você quiser aqui colocar mais quantidade de bolo que você vai fazer, mais quantidade de produção que você quer fazer. E aqui tem também, ó, se você quiser, por exemplo, guardar um dinheiro, né? Isso aqui pode ser uma meta. Pode ser uma meta, por exemplo, viajar. Pode ser uma meta jantar naquele restaurante que você tanto queria. Pode ser uma meta passar um final de semana no local que você queria. Uma meta, você tem que ter uma meta. Todo mundo tem um sonho, uma vontade, alguma coisa. E isso vai motivar a gente a querer fazer a confeitaria também. Isso aqui é bom estar bem anotado na sua agenda, bem anotado quando você levanta, aonde você escova os dentes, bota lá bem anotado, sabe por quê? Porque naquele dia que você não acorda com muita vontade, ou naquele dia que você tá meio assim, você vai olhar pra quilônia e você vai lembrar da sua meta pra o seu mês. E aí, Yasmin, eu não consigo juntar, sei lá, eu não consigo juntar um dinheiro num mês. Então junta pra dois meses. Coloca a tua meta pra dois meses. Que isso daí vai ser muito importante. E eu posso garantir pra vocês que isso é possível com bolo. Quantas vezes a gente que já trabalha com bolo, né, e pra você que não trabalha ainda com bolo, mas que tá começando, quem nunca pensou assim, quando vê uma coisa e fala, ah, mas aquilo ali, se eu fizer um bolo por mês eu pago. Então assim, o bolo, ele dá essa autonomia pra gente, né? Tchau.